Essa é a parte 6 das pessoas mais burras do planeta Quadro esse que mostra as pessoas mais burras que um cachorro tentando lamber uma tomada E de Maria E vamos começar rapidinho com o Passa ou Repassa Programa que eu sempre assisti desde criança e ficava babando com os prêmios incríveis que eles davam Uma panela de pressão Um rádio de pilha de ótima qualidade Um gravador muito útil para os estudantes Uma máquina de escrever portátil Leva estes incríveis computadores Pentium 2 350 MHz com kit multimídia E desde essa época de quando a sua mãe era gostosa as pessoas já pagavam mico na televisão expondo burrice Qual é? Qual o número? Pergunta valendo 500 pontos Qual o número que é a pior nota que um aluno tira na escola? E? 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 Você é burro cara Qual o animal equino que a polícia militar usa para trabalhar? Cachorro E a coisa não mudou muito até os dias de hoje Como nesse dia que foi um grupo de funkeiros contra um grupo de umas raparigas que nem sei quem são E adivinhem só quem foi o bruto mais boa Quantas raquetes cada telhista possui nas mãos durante uma partida? Três Caralho Raciocínio Mano, na moral, a mina ainda teve um raciocínio Bem merda, porque ela não sabia o que era equino Aí ela falou cachorro Até vai, valeu Péricles Tamo junto, mano, abre Mas isso aí, como assim, cara? Nem se fosse dois, tá ligado? Se fosse dois eu ia entender Vai que o cara pensou, quanta raquete ali em campo Vai dois, um de cada Mas três? Quarta vogal do nosso alfabeto? Qual é a quarta vogal do nosso alfabeto? Uh, rapaz, que isso? Tu é analfabeto? Que número é o último antecessor par de dois mil? Que número é o último antecessor par de dois mil? Não é possível Seis Seis Não, que isso Quem mandou fugir da escola? O personagem Pikachu faz parte de qual desenho animado? Dragon Ball Z Ela é burra, ela não aceita Essa juventude de hoje está completamente perdida Que cena lamentável E é claro que tínhamos que ter alguma coisa do show do Burrão Programa onde só vai essa gente sequelada que tem a cabeça mais vazia que geladeira de Argentina Quando ele estava na escola, era um bom aluno? Era Primeira pergunta valendo mil reais Pulo essa Pulou a primeira Vamos para a segunda pergunta Qual destas palavras da língua francesa significa cardápio? Na verdade eu não sei Se diz cardápio, cardápio O Pluto é o cachorro de quem? Primeiro eu vou pedir ajuda para os pacos Vai pedir ajuda, você não conhece o Pluto? Vai ser burra, me serve Quem é o criador do sítio do pica-pau amarelo? Pular Seu porco sem cultura Como se escreve? Sítio do pica-pau amarelo Nem eu sei Eu estou sem cultura mesmo Mas eu acho Porra, machado de assim não é Maricel de Souza é turma da Mônica Ziraldo, sei lá quem é Eu acho que é Monteiro Lovato Quem é? É Monteiro Lovato? Ah, eu acertei então É porque eu não sei quem é não, mano Eu estou sem cultura nisso Pular Seu porco sem cultura Como se escreve pai em inglês De ajuda dos universitários É um mais burro que o outro Mas vamos ver como vai se sair essa gordinha que parece ser mais simpática que dor de dente E o que você faz aqui em São Paulo? Eu sou líder de vendas Líder de vendas? Então tem liderança, fala bem, se comunica bem Ah, um pouquinho Tudo bem, punhada? Tudo Qual é o seu nome? Peliana Você acha que ela vai ganhar quanto hoje? Vai levar um milhão Vai levar um milhão Ei, tomara A pergunta difícil Se você souber cantar um pouquinho, sabe? Número 4, Celso Lá Lá? Não Lá É a resposta Correta? Aí é Certo Não, errada Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Que pena que você não se deu bem Que pena Ah não, Rosana É que cara mais engraçado Engraçado mesmo é o Celso usando o celular de ponta cabeça Isso aqui paga pessoas Ah, que pena, Rosana, mil e quinhentos reais Vai levar um milhão Vamos ver Ele ia mandar um milhão por pickpain se ela ganhasse? Caralho Imagina, tô recebendo um milhão no pickpain Eu sou esse magrelo de fome e tenho mais sorte Você é novinho demais Quantos anos você tem, Márcio? 21 anos 21 anos Você é universitário, é isso? Estou universitário Opa, esse aí tá prometendo Mas tá aqui, tá em pé Exatamente Quanto você quer ganhar do programa hoje? O objetivo é um milhão de reais Tá, mas não é para tanto Você quer o dinheiro pra quê? Eu quero investir na minha educação porque acredito eu que seja uma ferramenta essencial para a transformação em minha sociedade Olha só, vamos com a primeira pergunta Quantos lados tem um paralelepípedo? Celso, estou em dúvida, irei pular Pulou a primeira Educação porque acredito eu que seja uma ferramenta essencial para a transformação em minha sociedade Que animal circula livremente pelas ruas da Índia sem ser incomodado por ser considerado sagrado pelo povo? Jairson Estou em dúvida, irei pular Pulou mais uma Você é universitário, é isso? Qual a data religiosa muito importante para os cristãos celebra o nascimento de Jesus Cristo? Pelo sorriso dele, ele deve saber Aí é foda Caralho! Qual data religiosa muito importante para os cristãos celebra o nascimento de Jesus Cristo? Todo mundo sabe que é domingo de Ramos Natal Certa resposta Está indo bem o menino, hein? Está bem o garoto Que menino de ouro Família cristã Família cristã Ah, mas por que ele ficou em dúvida então quando nasceu o Jesus Cristo lá? Turn down pro bó E agora sai o magrelo fome e entra o bujão vestido de amarelo de arreia Você é de onde? Do Paraná O que você faz lá? Não interessa pra você, palhaço Quem veio com você? Meu pai Não deve ser o único filho Não, não Quantos filhos tem? Não, eu é o único sim Ué? Qual jogador de basquete, um astro da NBA, é o protagonista do filme Space Jam? Um novo legado Essa aí é facílima Um, LeBron James Dois, Cole Bryant Três, Michael Jordan Quatro, Shaquille O'Neal Eu não acredito Placa três Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Alternativa três, Michael Jordan Michael Jordan Caralho, é a resposta Pô, aí é esculacho, não era pra valer não A porra dos universitários tudo botou no três Não era pra valer não, mano Tá correta? O cara vai perder o tempo de pensar Que vergonha, que vergonha Os burraldos confundiram com o primeiro filme Presta atenção E às vezes são os universitários que se atrapalham Qual francês é considerado um dos maiores profetas de todos os tempos Por causa de suas famosas previsões? Eu vou pedir ajuda Eu Cara, eu não conheço ninguém daí Só conheço o Nostradamus Então eu votaria, eu botaria nele A não ser o Allan Kardec Ótimo lateral direita do Flamengo Que é do Vasco Mas o Allan Kardec, ele só fazia gol de Falco Tá fora Os universitários Vai pedir ajuda aos universitários Pergunta, minha pergunta é longa Acredito que seja a alternativa dois Nostradamus Nostradamus, muito bem Carolina Yoshida Tem uma ideia? Eu gostaria um Vitor Hugo Luiz Gustavo Você tem alguma opinião sobre ela? Eu acredito que seja a alternativa dois Nostradamus Nostradamus, muito bem Porque a primeira e a última não fazem o menor sentido Chamou de burra Essa gente agregada atrapalham mais do que ajudam Qual destas novelas não teve Regina Duarte em seu elenco? Você não pode dar resposta Não, por que tu botou essa parte? Tu vai chamar a mulher de burra pra não saber disso? Caralho, sei lá, porra Não era nem pra ser uma pergunta aí, mano Isso não mostra que aí Mas tá lógico, mas Que que você quer que ele faça? Eu quero que ele continue Quer que ele continue? Vamos chutar então Três páginas da vida Errou Mulheres apaixonadas Mas não é possível que não tenha nenhum jagunço inteligente nessa bagaça Não Deixa eu ver um aqui Você não Não Esse não Esse definitivamente não Ah, esse magrelo de óculos parece ser esperto E é só porque tá usando óculos Vamos ver como ele se sai Vamos ver quem veio Vamos ver quem veio Número 7 Venha pra cá no meu 7 Por favor não nos decepcione Você faz o que e onde? Tira a máscara? Pode tirar a máscara A gente entende melhor Volta aí, tirou Você faz o que e onde? Eu trabalho com informática educativa Com informática educativa Quem veio com você? Venha minha esposa A esposa tá aqui Qual o nome dela? É Lia Ele é bom de informática então, né? É Quanto você acha que ele vai levar hoje? Olha, o nosso objetivo é um milhão Um milhão É mudar de vida, não é verdade? Eu sei Eu sei Fica feliz com tanto Bora ver se ele é inteligente tão assim O estádio do Mineirão fica localizado Em Porto Alegre Em São Paulo Em Belo Horizonte Em Salvador Eu ia falar Minas Gerais Eu não sei Eu não entendo Negócio de futebol brasileiro Eu não sei não, mano Estádio, não sei Sério, eu ia falar Minas Gerais Mas não tem Então vou chutar São Paulo Eu não sei, mano Eu não entendo não Olha Eu não sou muito bom em futebol não, hein Mas o que tem a ver o cu com as calças? Eu vou ter que pular essa Vai pular? Pulou Quanto zeros possui o número um milhão? Uma boa pergunta Seis Número um, três Número dois Seis Número três, nove Número quatro, doce Calma aí Supletivo Caralho O maluco foi atrás do prêmio Que é um milhão E ele não sabe quanto zero tem o prêmio Pledio Lia, será que ele está lembrando da conta bancária? Para fazer a conta, não? Ele é bom de informática, então, né? É Ele só deve estar nervoso Para alguém que mexe com informática Ele de certeza vai responder certo a pergunta Número três, nove Nove Caralho Quantos zeros possui o número um? O número um milhão Número um milhão? Não entendi, então, a pergunta Você parece burro E o quadrúpede ainda insiste na errada Para o desespero da mulher Que não acredita que se casou com esse asno Nove números Você está certo disso? Número três, nove Aqui não é lugar de aprender Eu já falei Aqui no programa não é lugar de aprender Você tem dois pulos, cartas, placas e universitários É a três Posso perguntar? Pula, Celso Pulou? E é claro que tinha que ter aquela parte desesperadora do Mega Senha Não, não O Mega Senha Mano, o Mega Senha É sério Eu não sei se vocês vão perceber Mas o pessoal Não Que entra Eles não entendem como o jogo funciona Vou te dar uma dica Como é que o jogo funciona Vem na minha ficha aqui Uma palavra E eu tenho que dizer coisas parecidas Para você Para você ter que adivinhar o que eu estou falando Porém eu falo mais de uma vez Sobre essa coisa parecida Por exemplo A palavra é garrafa Eu tenho que falar Sei lá Recipiente para guardar água Aí tu vai falar Vidro Aí eu vou falar de novo Coisa que pobre guarda para botar água em casa Na geladeira Aí tu vai falar Ah! Garrafa Conseguiu compreender? Mas não A primeira questão a pessoa fala Recipiente para guardar água Aí a pessoa erra Aí ele vai falar outra Só que o pessoal dá a resposta De coisa totalmente diferente Ela acha que não é a mesma coisa Que ele está falando Eu não consegui explicar muito bem Mas você vai entender E do bexigão do ratinho Com essas pessoas que quando dormem Devem relinchar em vez de roncar Eu pensei que era shake Conseguiu compreender? Ela não associou A primeira palavra Ela associou só martelo Aí veio o que veio na cabeça Gato Cachorro Inimigo Ossa Caralho que voz é essa? Peixe Grande Mulher Qual é? Pera aí meu nobre Calma aí meu nobre Oi Gato Oliva Olho Faz Uva Queijo Queijo Requeijão A rosa Narizinho Binóquio Boneca Inflável Filme Peixe Mar Tipo Ave Continente Caralho Mulher não sabe o que é continente Continente Vou ler Violão Vai Guitarra Pequeno Falter Viu Viu Olha o bacana aí Acho que é outra palavra Dez Dez Se ela fizer dois pontos Ela empata Opa cara É o bacana não Dez Opa ela Opa ela Opa ele Se ela fizer dois O que acontece Caralho Tem que mandar matar uma desgraça dessa Qual o principal órgão do olfato Ouvido Nasce Para Para É o coletivo De que animal Parão Qual idioma é ensinado por uma professora de italiano Espanhol Não Não é meme Isso aí foi meme Isso aí foi meme Qual a capital do Brasil São Paulo Não é possível Ceará Lagoa Sergipe São estados De que região Do Brasil Caralho Caralho Qual a moeda oficial dos Estados Unidos Redonda Que cantor e samponeiro ficou conhecido como rei tubaião Elf Qual o nome da árvore que dá o fruto da jabuticaba Jabeira Alcateia É o coletivo de que animal Colombo Qual o nome da varinha que o maestro usa para reger a orquestra Varinha mágica Qual é o satélite natural da terra Então Que material se extrai de uma seringuinha De joia Sangue Não é isso aí eu entendi Achou que era seringa mesmo Que nome se dá ao criador de abelha Que cara Abelhudo Qual é a fruta produzida pelo abacateiro Abacaxi 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 O contrário de privado Eeeeh Quantos dias tem um ano bissexto 130 Caralho 600 Caralho 400 300 Caralho 30 3 Caralho 31 50 50 50 50 1000 1000 1 ano normal tem 365 dias Não é isso? Isso 1 ano normal Normal E 1 ano bissexto Bissexto Tem 2 sexos 3 1 ano bissexto 5 1 ano bissexto 5 Porra, você vai querer dobrar, né, pelo menos, sei lá, 365 dias você vai dobrar, vai fazer conta de 2, mas nem isso, ela falou 700. Eu leio todos os comentários, meu obrigado de sempre aos membros e aos inscritos do canal, e eu vou ficando por aqui, até breve. Renan Gostoso mandou 2 reais, vai Renan, enche meu cuzao de leite, judia de mim. Pausam, boludo. Eu acho que quanto mais tem pessoas na live, mais o moleque fica gay.